Meio dia e cinquenta, é o Cruzeiro, mais informações, mercado agitado e o Emerson Pansieri tá aqui com informações, fala Chará. Pois é Chará, pra gente falar desses ativos do Cruzeiro que vão ser colocados em outras equipes do futebol brasileiro, né? O Rafael Santos permanece no Curitiba, jogador tem contrato com o Coxa até dezembro de dois mil e vinte e três, até fez uma postagem nas redes sociais agradecendo ao Coxa por ter aberto as portas pra ele. Me recordo que no início da temporada o Rafael Santos foi titular do Pessolano, depois o Bidu acabou chegando e tomando essa vaga do lateral esquerdo que foi para o Curitiba e por lá ele permanece. O Noroca, o contrato dele tá se encerrando com o Cruzeiro, tava no Havaí e aí vai buscar outra equipe, ou permanece na equipe catarinense e é um jogador que não volta pro Cruzeiro. Mesma situação do Giovani Picolomo, lembra do Giovani Picolomo, Chará? Nó, tem tempo, hein? Tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano. A gente entrevistou o Picolomo no jogo contra o Esporte, parou, nos atendeu ali naquele pós-jogo e tem o contrato encerrando, não volta pro Clube Celeste e certamente vai negociar, talvez uma permanência na equipe, diz que tava feliz lá ou vai tentar alguma outra questão relacionada ao futebol brasileiro em termos de negociação. E um atleta que é o Matheus Silva, esse jogador também com uma possibilidade muito grande de permanecer na Ponte Preta para o próximo ano. Então, o Matheus Silva que chegou ao Cruzeiro, teve algumas oportunidades, deve continuar então na Macaca de Campinas. Uma informação que também a gente fica nessa apuração em termos de proposta, teve uma sondagem pelo Rafael Silva, pelo Rafa Silva, atacante que tá se recuperando de uma lesão, passou por uma cirurgia no joelho, mas não virou proposta. Então, é uma situação que o Cruzeiro vai ter que resolver no início do ano que vem, ali em fevereiro, março, o jogador deve estar recuperado, mas agora é total atenção para a recuperação do atleta, seguindo a cartilha do doutor Sérgio Campolina, ele que tá em São Paulo, mas não tem uma definição de permanência desse atleta para o ano de 2023. E o Edu chegou a ter sondagem, muita gente pergunta do Edu, chegou a ter sondagem pelo Edu, também não foi proposta. O atleta segue de férias também com a namorada, curtindo aí os dias de descanso depois dessa temporada intensa, ele que foi o artilheiro do Cruzeiro com 22 gols na temporada 2021.